Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Hearts of Iron 4, que eu vou começar na tela aqui pra vocês. E galera, hoje nós queremos invadir a União Soviética, será que isso vai ser possível? Sinceramente não sei, contudo eu detectei um problema, tá? A gente fez modificações nos templates no último episódio, no final do último episódio, e eu diminuí esse template aqui pra 15 wish. E qual o problema disso, galera? Bom, o primeiro problema é que meus panzes eu acho que tem um wish de 15 também, né? Tá faltando exército de 12. Pra ser muito sincero, tá faltando exército de 12, ou de 24, tá? 12 ou 24. Esse cara aqui tá com 18, então, se eu fosse colocar 12, 24, não é ele, perdão? Vamos ver como é que ficaria. Ficaria assim, né? Ficaria assim. Vamos colocar ele aqui, 24, W, sem suporte, por exemplo. Com suporte, né? Com suporte, poderia salvar isso aqui. Vamos gastar esses 15 pontos? Cara, vamos! Vamos sim, se bem que eu preciso de uma... Eu preciso de mais... É, não, a gente precisa de 12. A gente precisa de 12, galera. Não dá pra fugir disso aqui, não. Aqui estão com todo suporte? Não. O que eu vou fazer, galera? Eu vou duplicar isso aqui. Isso aqui vai ser 12, W, sem suporte, tá bom? Basicamente, essa unidade aqui, ela é só pra preenchimento. Eu quero ela dessa forma aqui mesmo, tá bom? Deixa eu colocar ela como peãozinho assim, ó. E tranquilo, né? Save the game. Perfeito, Ken. Agora, essa aqui, 15, tá? Com suporte, eu quero... Eu quero trocar pra isso aqui, tá bom? Beleza, ok. Então, esse cara aqui é só de preenchimento, certo? Certo, né, galera? Ah, deixa eu treinar alguns aqui. Eu realmente preciso de alguns desses em campo. Ele, basicamente, é pra preencher linhas. Vou colocar ele pra cima aqui. Talvez pra cima até desse aqui. Esse cara aqui agora, eu quero dar deploy em alguns deles. Thank you very much. Talvez até tirar... Tirar os caras, beleza. Deixa eu ver como é que tá seu template. Tá com 15, né? É, 15 metros, ok. Então, esses nove regimentos aqui eu quero trazer pra cá. Isso me dá quanto de homens em campo? Ah, não o suficiente. Não o suficiente. Preciso de mais. Preciso treinar mais. Preciso treinar muito mais. Então, deixa eu colocar todos os meus equipamentos aqui e tudo mais, ok? Seja bem-vindo, Echo. Obrigado pelo follow. Galera, a gente tá ao vivo aqui na plataforma roxa. Você não me segue? Começa a me seguir lá, tá? Isso é um prazer ter você aqui comigo. Beleza, né? Vou dar shift K aqui pra galera treinar. Quem precisar treinar. E vamos soltar o jogo e deixar as coisas acontecerem por enquanto. Demandei os sudetos. Tomara que ele aconteça. Por enquanto não vai acontecer. Vamos fazer o pacto anti-comitern enquanto isso? Eu acho que, na real, vale a pena fazer o pacto anti-comitern. Tem alguma outra coisa que eu preciso? Até tem. Na real, isso aqui. O German World Economy. Porque a gente vai mudar a economia. Tá, vamos pegar aquilo ali e depois a gente pega. A gente faz o que tem que fazer. Equipamento de logística. Boa. Eu quero mais logística. Eventualmente eu quero, mas não dá pra pegar agora. A gente já pegou rádio, pegou companhia de sinal. Então, isso aqui tá tudo maravilhosamente bem. Daqui a gente não quer nada a não ser subir aqui, tá? Começar a subir nessas tecnologias aqui. Beleza. Poder defensivo, passivo. Perfeito. Faz mais aí. Itália tá anunciando o que ela quer. O lugar lá do coisa. Do negócio. Do troço. Não tem mais o efeito das coisas Bios. Ok? Que pena. Isso, olha isso. Continuo investindo aqui no Gateway to Europe. Tá? Dá pra clicar de novo. Vamos clicar lá. A polícia militar finalmente veio. Eu gostaria... Gostaria de nada por enquanto. Na real gostaria sim. Eu quero... Cadê a polícia? A cavalaria. Você. Você. Eu quero... Eu quero acrescentar mais cavalaria. E eventualmente eu quero acrescentar aqui polícia militar. Não adianta... É. A gente precisa de mais pontos. Não adianta eu acrescentar agora. Esse aí no... Só tô torrando pontos à toa. Deixa eu pegar... Tem algumas coisas aqui interessantes. Talvez mais edificação. A gente fica mais que tá pouco. Mais extração talvez. Mais tanques. Tanques ainda vão demorar, né? O tanque vai demorar a descer ali. Vamos descer um pouquinho aqui no antiaéreo. Aliás, vamos à frente do templo nas artilharias. Eu acho que sempre vale a pena. Ficar um pouco à frente do templo nas artilharias. Mas realmente eu acho que vale a pena. Aqui eu não quero mais ninguém em chefe de estado. Nem nada. Eu posso começar a guardar pontos então, galera? Eu posso começar a guardar pontos. Pra trocar esses caras eventualmente. Por enquanto eu vou pegar a Industrial Concern. Ah, mandei mal. Na real, eu tinha que ter feito War Propaganda. Tá? Pra aumentar mais ainda nosso suporte guerra. Eu deveria ter feito isso. Tá bom. Então, agora... Aqui eu não quero desenvolver mais nada. Não tem mais nada aqui que a gente vai usar. Talvez... Nós pudéssemos fazer... A gente falou, Watchtrain. Não, cadê o negócio? Eu sempre esqueço, galera. O negócio que diminui a... Não é isso. Eu acho que é isso aqui. Capture chance. Não. Command train. Não. Não. Include chance. Não. É isso aqui. Salve engano é isso aqui. A gente vai fazer isso aqui. Whatever. Tô fazendo. Por que, galera? Porque nós vamos poder lançar algumas coisas em cima. Cara, tanto faz. Sei lá. Whatever, Iguoslávio. Isso. Agente capturado. Why not? Adoro. Tem nada melhor do que o agente quando ele é capturado. Né? Nada melhor. Ok. Vai lá. O que acontece, galera? Dá pra gente começar a lançar alguns ataques, né? Contra o governo soviético. Pra criar uma proximidade contra eles e fazer eles se renderem mais rapidamente, né? Isso vai ajudar infinito. Deixa eu dar de pular aí em algumas divisões. Perfeito. 31 fucking divisões? Uau. Tá bom. Eu esperava menos do que isso. Deixa eu colocar essas 16 aqui. Um, dois, pra cá. Perfeito. E todo o restante também vem pra cá. Perfeito. Esse cara aqui nós vamos... Colocar um líder qualquer. Tanto faz, qualquer um. Não, não o Rumble, né? O Rumble é sacanagem, pô. Tem algum cara de infantaria aí? Sobrando? Dando sopa? Tem. Pode ser você. Pode ser você. Vamos colocar aqui agora. Vamos colocar um general decente nele. Não tem nenhum? Sério? Ah, tá aqui em cima. Ah, pode ser... Pode ser... Whatever, né? Pode ser esse cara. Esse cara aqui me parece decente. Você também... Eu vou fazer isso. E vou atacar nessa direção, assim. Não faz, né? Ele que faça isso aí. Beleza. O que é? Esse cara aqui a gente pode fazer scavenger sempre. Pra diminuir o custo de equipamento. E você também vai fazer shift K aqui pra treinar. Tranquilo? Tranquilo. Quantos homens em campo eu tenho? 875. Maravilhoso. Então vamos esperar esse War Economy aqui acontecer. Daí a gente vai continuar descendo, pressionando a Tchecoslováquia. Certo? Certo, né, galera? Então, diplomate training, psicologia, warfare. Será? Será, galera? Não. Não quer isso, não. Ok. German War Economy. Maravilhoso. Vamos agora demandar os sudetos. Porque aquela hora falhou. Porque a gente não tinha a quantidade de manpower em campo, né? Tá, a gente tá em fevereiro. Hora de começar a justificar a guerra, eu acho. Tá, vamos começar a justificar a guerra nesse cara. It's time, guys. It's time. It's time. Ah, como é que tá de exército aí? Eu nem sei, né? Como é que você tá, não? Ah, eu posso trocar essas coisas aqui, mas eu meio que não quero. Land Doctrine. Isso aqui tá o quê? What? Ah, tudo bem. A gente vai descer aqui pelo Blitzkrieg, né? Obviamente, né, galera? Ah, eu preciso urgentemente, tá? Até vou fazer isso aqui. Eu preciso treinar esses caras. Eu realmente preciso treinar esses caras, tá? Esses caras aqui precisam estar treinados. Preciso estar 100%. Sem eles, eu não vou em lugar nenhum. Inclusive, eu precisava de pelo menos 12 tanques, tá? Pelo menos 12. Pelo menos meio exército. Só 10 seria pouco. Talvez... É o suficiente? Provavelmente é, galera. Mas antes, não remediar, né? War Propaganda, eu posso ativar? Ah, não. Ah, eu tenho mais de 50 de War Support. Ok. Vou clicar aqui. É, por enquanto tá tranquilo, né? Salve, Convill. Tudo bem, meu querido? Salve, Eco! Já achei aqui na Twitch. Que bom que conseguiu recuperar suas coisas. Tamo junto, meu querido. Obrigado. Obrigado de verdade pelos desejos aí, cara. Tamo junto. Ok. Vamos continuar aqui. Cara, deixa eu mudar a cor desses caras, né? Pra não confundir. Coloca esse aqui vermelhão. Beleza, ok. Legal. Vamos trocar. Esse aqui vermelhão. Ah, eu gosto desse vermelhão aqui. E você a gente usa de outra cor. Vamos usar roxo assim. Ok. Pronto. Legal. Eu gosto dessas cores aqui. Eu gosto desse mod aqui que altera, que deixa bem visível a cor das setas aqui. Eu realmente gosto. Computing Machine. Beleza. A gente poderia descer ainda mais? Poderia, galera. Não, acho que vale a pena, tá? Deixa eu ver se... A gente poderia fazer Heavy Fighter. Eu acho que Heavy Fighter com o Hitler faz sentido. Eu acho que Heavy Fighter com o Hitler faz sentido. A gente vai fazer. Eu mandei de novo. Ok, ok. Beleza, ok. Maravilhoso. Só vamos. Tá. Eu preciso dos meus caras. Quantos dias aqui? Justificativa. Já foram vários. Preciso dos meus tanques. Seus tanques não vai dar nada. Eu quero mais duas fábricas militares. Umas civis. Duas fábricas militares. Uma civil. Duas fábricas militares. Certo? Além disso, deixa eu checar o Supply aqui. Como é que tá? Maravilhoso, né, galera? Demandamos o Sudeto. Os Sudetos somos nós. Vamos descer aqui. Ok? A entrega de suprimento aqui tá maravilha na frente, né? Beleza. Então a gente tá fazendo bonito ali na frente. Vamos pegar mais um nível disso aqui. Melhorar ainda mais o exército. Deixar ele mais bombadão. Vamos pro próximo nível aqui de infantaria também. Tá bom? Legal. Então a gente tá com 250 pontos ali. A gente pode começar a pensar em trocar esses caras. Por exemplo, esse cara aqui que dá 15%. A gente poderia trocar ele. E pegar... Cadê? Civil militar conversa ou não? Príncipe do terror não é ruim. Tá? Ideologia de defesa também não é ruim. Feio de opinião. Aqui. Isso aqui é importante pra gente. Tá. Eu vou... Oh, crap. Eu vou sacrificar esse cara por esse cara. Porque eu quero mais um agente. Esses agentes aqui estão sendo descobertos toda hora. É uma porcaria. Vem de novo pra Moscou. Você também vem de novo pra cá. A gente vai começar... De novo? Do zero? Ah. Fuck. Tá bom, né? Whatever. A gente precisa subir nossa spy network ali. Ah. Justamente... Pra conseguir fazer os bagunhaques, galera. Estão ligados nos bagunhaques? É o que a gente tem que fazer. Ah. Deixa eu pegar companhia... Aliás, vamos lá. Eu preciso de field hospital. Dois, tá? Field hospital é obrigatório aqui. 15 vídeos com suporte. A gente vai adicionar aqui. Ah. Manutenção. Field... Não. Não polícia militar. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não. Back. Não, não. Ah. Cadê? Eu quero... Field hospital. E... Logística. Pronto. É isso aqui que a gente quer. Nesse exército. Tá ótimo isso aqui, tá? Será que eu tenho equipamento pra estudo? Não tem. Tá feio o negócio, né? Não tem. Tá. Então, antes de mexer naquilo ali, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nos tanques. Ah. O tanque já tá com manutenção, engenharia... Engenheiro, suporte e com recon. Recon é inútil aqui, tá, galera? Recon é inútil aqui. Recon é uma... É um suporte muito bom pra... Pra companhia de defesa. Não pra companhia de ataque. Aqui eu quero companhia de sinal. E eu vou trocar recon por... Cadê? 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 Logística. Tá aqui. Pronto. Poderia ser antiaéreo? Poderia. Poderia. Só que nesse caso aqui eu prefiro logística. Yep. Eu acho que isso aqui tá maravilhoso. Soft attack. Diminuiu um pouquinho. A gente ganhou no... No supply usage. Recovery rate. Breakthrough subiu. De perder um pouquinho de defesa. Meu único problema é piercing aqui, né? Eu poderia trocar logística por suporte antiaéreo. Isso me daria um pouquinho de piercing. Que talvez permitiria furar os tanques soviéticos. E os soviéticos tem tanques nesse início. É. Talvez a gente vá assim, tá? Talvez a gente vá assim. Porque a gente precisa furar os tanques soviéticos. Depois eu posso trocar isso aqui. Não é... Não é exatamente o que eu queria, mas... Hello there. Vamos lá, né? Seja bem-vindo, Vitri. Ok. Salva aí. Deixa esses caras acontecerem. E agora, galera. Aqui nos 15 vídeos com suporte. Tá? Eu vou trocar isso aqui. Vamos lá. Eu quero... Field Hospital, principalmente. Field Hospital e... Logística. Deixa eu ver como é que ficaria. Field Hospital, logística e manutenção. Field Hospital, logística e manutenção. Fica faltando, mas a gente vai fazer isso. E agora os 12 vídeos com suporte. Que ele tá com engenheiros aqui. Eu vou tirar. Vou tirar. Pronto. Isso aqui vai me dar alguns equipamentos de suporte de volta, né? Não é muito, mas vai me dar alguma coisa. A gente faltaria, tá faltando infinito. Não tenho Diverted Fighter Production, que é uma pena. Meu Deus, falta muito antiaéreo. Mas falta muito antiaéreo, galera. 93 aqui, equipamento de suporte. Ok. Como é que tá a questão das nossas... Produções? Tá. Eu vou colocar mais você. Aliás, até... É. Falta muito antiaéreo, né? 1.5K. A gente vai precisar de mais ou menos isso aqui, meu. Deixa aí. Vamos continuar produzindo mais aqui. Deixar até aqui. Eu preciso de um pouco mais de equipamento... De infantaria também. Ok. Hello there. Vamos lá. É isso aí. Velho! Ah, não. Foi eu que capturei, né? Ufa. Sério. Eu já ia falar. Pelo amor de Deus. Meu... Minha equipe de espiões aqui é a equipe mais inútil que existe. Hum... Então, você... Você vai também subir... Rede de espionagem. Aqui. Pronto. Ok. Tá bem. Ou seja, uma rede de espionagem. Beleza. Ah... Eu tenho pontinhos ali de novo. Que é isso? Macedônia, não sei o que. State, etc. Vai conhecer os clãs, etc. Onde ficar? Whatever. Então vai. Ah, não. Estamos juntos, bugalha. Eu te reconheço. Vamos ver aqui. Quem que pode dar deploy? Os tanques. Ou é vocês? Vocês podem dar deploy. Ok. Perigosíssimo. Mais um. Vai pra cá. E você... Vamos colocar... Qualquer líder aqui. Pode ser o certo. Pronto. Só mudar a cor desse cara. Vamos pra amarelinho. Ok. Thank you. E você? A gente vai fazer shift cá. Capturei outra gente. E é? Captura os caras aí, galera. Captura mais que tá pouco. Pera. Tô com problema de entrega de suprimento. É isso? O pior que é, galera. O pior é que é. Eu quero... Pelo menos isso aqui. Vocês... É. Vocês estão corretos. É. Realmente... A gente já tá com problema de entrega de suprimento ali. Tá. E o provavelmente tem muito mais mão de obra em campo já do que a união soviética. O meu manpower tá lá embaixo, inclusive. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Salve, Chicão. Tudo bem, meu querido? Salve, Vitri. Ok, First Vienna Award. Legal. Vamos com Fate of Czechoslovakia. Porque isso aqui vai me dar um poderio militar absurdo, né? A gente precisa dele. Além disso, galera. Deixa eu até olhar aqui. O que que não tá chegando legal aqui, né? Quero você. Thank you. Aqui, 2-2. Olha só. Tá. Eu preciso melhorar a linha de entrega de suprimento aqui. Deixa eu ser complicado. É. Eu preciso melhorar essa linha de entrega de suprimento. 5 aqui. 5 aqui. 5. 5. Aí, pra baixo ou pra cima? Pode ser pra cima e entrega daqui, né? 5. 5. Muito bom. E já dá uma bela linha de entrega de suprimento. 5. 5. 5 aqui. 5 aqui. Pronto. E outro que dá pra fazer também é... 5 aqui, ó. Pronto. Beleza. Vamos fazer essas melhorias aqui. Isso aqui vai melhorar muito a nossa entrega de suprimento aqui na frente, tá, galera? Melhora o gargalo aqui na frente, tá? Porque a gente tem que fazer esse negócio rápido. A frente da Iugoslávia ali. Acabou. Eu ainda tô com militar, fuel, etc. Beleza. Você que tá me dando no Political Power Game, talvez eu te troque. Eu vou voltar o cara. Cadê ele? Cadê o cara que me ajuda a fazer aquilo ali? Não tá disponível mais? Construction Split de su... Ah, só tem um Supply Hub. Ah, tá bom, galera. Eu jurava que a gente tinha... O cara que me ajudava a construir aquilo ali, mas aparentemente não, né? Ou então ele não tá disponível mais. É. Ou então ele não tá disponível mais. Ok. Feito a Checoslováquia, tá vindo. Ah, eu poderia fazer Demand of Slovenia depois, tá? Enquanto isso, a gente tá justificando aqui contra nosso Tio Stalin também. Então daqui a pouco a gente vai derrubar ele. Salve, José! Tudo bem? Deixa eu vir com isso aqui, galera. E vamos trocar a nossa produção de artilharia aqui, ó. Vamos pegar a nossa artilharia aqui e trocar pra nível 2, tá? Isso aqui aumenta muito o nosso poder de fogo. Mas sim, muito mesmo. É bem sano o que acontece. Aqui na cavalaria... Perdão. Polícia Militar. Cadê? Polícia Militar, a gente quer trocar isso aqui e colocar... Armored Car. E... E quer colocar MP e quer colocar mais Armored Car. Tá bom? Isso aqui vai ajudar infinito no território ocupado, tá? A diminuir isso aqui. Certo? Ah, com certeza tá faltando Armored Car. Olha só. Tá? A gente tá produzindo, então... Pelo menos tem produção do negócio, né? Deixa eu produzir. Produz mais que tá pouco. Cadê? Aí tá bom. Vocês, como é que tá a produção? Yep, boa. Os tanques tão quase lá. Quase sendo completamente treinados. Então, nós teremos tanques pra passar o carro no Tio Stalin. Sim, senhor. Tá bom? Fate of Czechoslovakia tem mais 10 dias. Nosso negócio tá disponível até 15 de outubro de 38. Um pouquinho fora do time ideal que eu planejei aqui. Mas não tá terrível. Vamos com o Engenheiros nível 2. Mas sempre é bom ter a frente do tempo mesmo. Tá. Então... Sei lá. Tanto faz. Fate of Czechoslovakia veio. Hum... Partiu isso aqui. Toda Czechoslovakia pertence ao Reich. Toda Czechoslovakia pertence ao Reich. Pronto. Ok. Isso me dá um exército dele, certo? Certo? Não? Viu ou não? Isso não deveria me dar um exército da Tchecoslovakia? Não deu, né? Ah, que tristeza. Tá bom. A gente ganhou um monte de... De fábricas, né? Eu tô feliz com isso. Quarta Internacional aconteceu. Eu esqueci de clicar aqui. Vamos demandar a Eslovênia? Será que acontece? Tem que 70 dias? Deixa eu ver. A gente tá em 2 de setembro. E o negócio é 15 de outubro. Não dá, né? Não dá os 70 dias, não. Então, na real... Isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim a gente fazer isso aqui agora. O que dá pra fazer, galera? Segunda Viena, talvez? Se a gente puxar a aliança com a Itália? Talvez não seja uma boa ideia. Faz aí. Esses caras estão vindo. Eu preciso posicionar meus tanques. Vamos descer os tanques aqui. Vamos descer eles. Desceu. Perfeito. Deixa aqui. Eu quero isso aqui dessa forma. Beleza, ok? Como é que a gente tá de equipamento? Devendo mais que milhão. Ainda bem que a gente pegou o equipamento da Tchekoslová. Que agora a gente tem equipamento de infantaria. A gente tá devendo muito tanque médio. Mas muito tanque médio, tá? Deixa eu colocar esses caras aqui. Que é o lugar de vocês, certo? Então agora a gente tem um Super Panzer aqui. Não sei se vale a pena treinar esses caras. Mas tudo bem. Let's go. Eles se posicionarem aí. E eu sinceramente acho que meio que a gente tá pronto pra declarar a guerra no Tio Hitler aqui. No Tio Stalin. Deixa eu só fazer uma coisa, galera. Ah, eu não tô produzindo aviões, né? Porque são só os aviões que eu ganhei das guerras, ok? Vou fazer isso aqui. Clicar aqui. Clicar aqui, ok? Deixa eu trocar. Pronto. Vou trocar isso aqui. Você vai dar todo tipo de suporte possível. E vai acompanhar exatamente a galera. Os tanquezinhos. Não. What? Já tem cara acompanhando vocês? Ah, já tem, né? Já tem um monte de avião acompanhando vocês, ok? Vou deixar eles se posicionarem, se entrexerarem, pensarem um pouquinho na vida. Turkey Delivered Investment Portfolio. Beleza. Investe lá nos caras. Beleza, galera. Deixa eu ver como é que tá a entrega. Suprimentam. Pouco melhor agora, né? Eu acho que a gente ainda tá construindo coisas. Deixa eu até ver aqui. Ah, de fato está. 15 de setembro e tal. A galera tá construindo aqui um pouquinho. Tá melhorando cada vez mais aqui, né? Ainda falta um pouquinho. Quase lá. Esperar um pouquinho mais aqui. No 1º de outubro a gente começa a pensar num possível ataque. Ah, aqui eu quero ir com um sinal. A frente do tempo. A companhia de sinal é muito poderosa pras divisões de ataque. Ok, ok. 30. Ah, pronto. 1º de outubro, galera. 1º de outubro. Aqui tem exército demais aqui, né? Ok. Galera, é hora de declarar guerra na União Soviética, tá? Só que eu vou fazer isso no próximo episódio. Por enquanto, eu vou encerrar esse episódio. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Um abraço do ACA. Espero vê-los em breve. E tchau, tchau.